Os professores da rede municipal se reuniram na Praça da Estação, no centro da cidade, para marcar o primeiro dia de greve da categoria. Segundo o sindicato, cerca de 55% dos educadores aderiram ao início da paralisação, que segue por tempo indeterminado. A decisão pela greve foi tomada no dia 7 de junho, durante a Assembleia. Os professores reivindicam o respeito à data base, o reajuste do piso nacional para todos os educadores e a reestruturação da tabela de cargos e salários. A categoria rejeitou a proposta de reajuste apresentada pela Prefeitura. Nós queremos respeito à data base, que é prevista pela lei do piso nacional, a lei que já existe há 10 anos e que a Prefeitura não cumpre. E o reajuste é em janeiro, a data base, e o índice é definido pelo MEC, que esse ano foi 6,81%. E a Prefeitura oferece 1% em janeiro e mais 1,95% em novembro. O magistério reforça a necessidade de reajuste do piso nacional para todos os membros do quadro de carreira. Para isso, o sindicato pede a revogação do artigo 9º da Lei 13.012, de 2014. O que acontece, na verdade, é que todos os níveis vão acabar recebendo o mesmo valor, ignorando, inclusive, a formação do professor. O professor que é o PRA hoje na nossa carreira, o professor que não tem a formação de curso superior, o professor que é o PRB, ele tem a formação. Então, vamos chegar no momento em que, de fato, não haverá nenhuma distinção, inclusive entre os profissionais com formações distintas. A Prefeitura de Juiz de Foro informou em nota que, mesmo em um cenário de crise financeira em âmbito nacional, tem feito de tudo para priorizar o pagamento em dia dos funcionários. O município ressalta o atraso de recursos como o ICMS, IPVA e Fundeb. E reforça que já apresentou duas propostas de reajuste salarial de 2,95% a serem pagos de forma escalonada durante o ano. A administração espera a compreensão da categoria para que cerca de 45 mil alunos da rede municipal não sejam novamente prejudicados com mais uma greve. É importante falar que essa é uma indicação antiga do magistério. O magistério municipal, através do sindicato dos professores de Juiz de Foro, protocolou junto à Prefeitura de Juiz de Foro, em dezembro de 2017, a sua pauta de indicações que foi aprovada pela categoria em assembleia. No entanto, de lá para cá, a Prefeitura somente aceitou sentar para negociar conosco em meados de abril deste ano. Então, todo esse atraso já traz um prejuízo grande para o magistério, principalmente porque a data base do magistério municipal é em janeiro. Uma assembleia foi marcada para o dia 19 de junho para rediscutir as reivindicações. Nós temos uma assembleia na próxima terça-feira, as 14h30 do Ritz. Temos uma tribuna livre na Câmara que nós vamos mostrar para os vereadores o que está acontecendo com o nosso plano de carreira.